Alô, alô, maloqueiragem que nos acompanha E na previsão de hoje marca 90 graus na grande São Paulo E na quebrada tá mó lua E ô de lá, qual que é o peão de hoje? Já liga o GM e traz minha dose Faz o favor E aí meu bom, cola na grade Qual é o peão, sem novidade Pois é, escolhe o foguete, tá na garagem Daquela grana eu vou torrar nesse baile Muitos chamaram de louco Louco seria assim, mas tivesse parado Olha os pretinhos, hoje fede a ouro Só que hoje em dia não é falsificado Olha os flash Parei na adega pra tomar dose Vários falou, olha o traje do trutra Os falou mal e mal me conhece Que eu já moro na quebrada e sou cria de rua Na labuta Dentro do meio se serviu a canapuça Tô de quebra tocando a bichuda A 180 com a cavala na garupa Dois botão, duas corda pra fora Dois capão, duas pedra de gelo Maré leva as inveja embora Adeus eu digo amém, agradeço Deixa, deixa a maré me levar Eu vou pra outro lugar Aonde não tem inveja, perreco, tá ligado? E muito menos falsidade Vim na realidade, sem berço de ouro Sem nada no bolso Hoje ela ginga no pandeiro Seja bem-vinda, madame Cê tá na festa de maloqueiro Hoje nós mata sede Com água que passarinho não bebe Não bebe Saquei mais um foguete Pra provar que o bonde não pega leve Esquece Hoje nós mata sede Com água que passarinho não bebe Não bebe Saquei mais um foguete Pra provar que o bonde não pega leve Esquece Vim na realidade, sem berço de ouro Sem nada no bolso Hoje ela ginga no pandeiro Seja bem-vinda, madame Cê tá na festa de maloqueiro Hoje nós mata sede Com água que passarinho não bebe Não bebe Saquei mais um foguete Pra provar que o bonde não pega leve Esquece Hoje nós mata sede Com água que passarinho não bebe Não bebe Saquei mais um foguete Pra provar que o bonde não pega leve Esquece Ae, ninguém foi aqui só Ativou o modo, deixa o cru mesmo, hein Lançou mais uma bomba Lançou mais uma bomba Vamos Achei mais um foguete Mas umahol